a gente tá no top 20 do meu canal aqui para vocês aí cara no sony vegas só vamos velho falou fui 3x1 no cs aí competiu balinha de um quilômetro aí no bf4 nossa a gente marca de novo carai 900 metros um quilômetro não foi exatamente um quilômetro mas foi 900 metros né cara na época do calfdut 4 2013 cara muito tempo isso aqui você liga nesse aqui o que é inexplicável muito bom jogando com o maximus o auri se liga nesse aqui o bem escroto aí cara de glass como assim cara a e c4 cara na porta olha da mãe a costa é muito estressa aí que a montagem sandstorm aí a la quebalha o 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